Eu agora vou fazer a chamada, preste atenção quem veio, porque quem não veio, a próxima aula não entra. Paulo Henrique, A-L-V-A-G-E, Avarengo, Avarengo, por que não botaram logo Avarengo? Paulo Henrique, pronto. Presente! Lovano, Lovani, Oliveira, Lovano Oliveira, o que é Lovano? Não é Lovani não. Então é Lovano. Lovani, Oliveira, H-U-G-F, Hugo, Hugo Santos. Faltou. Hugo Santos. Foi no banheiro. Ah, pô, tá falta nele aqui, viu? Não, foi só no banheiro ali. Sim, eu disse, avisei, não foi gente, que eu ia fazer a chamada? Pois vai, pô. Federico Energético. Não, sei não. Vai ficar sem sobrenome. Federico, você não faz com o sobrenome que eu não tô sabendo? Preciso! Homem vai pra lá. Ah, viu? Pôr do nome difícil. Diga esse nome aqui. C-I-L-M-U-N-E-D-O. C-I... Não. Só tem o D, não tem nenhum O, não. Olha. C-I-L-M-U-N-E-O. C-I-L-G-M-U-N-E-O. Pronto, tá bom. Não sei mais quem é, não. Ah, como é que a mãe bota o nome francês, português, como é, inglês? Cor e pó mesmo. Tchau, gente. Eu não sei chamar mais. E o outro menino já veio do banheiro? Frederico? Não. Então, ele vai ficar com falta. Federico Energético. Qual é o nome de um dos maiores corredores da Fórmula 1, que é alemão? Michael Schumacher. Como é que se escreve Michael Schumacher? Meini C-A-K-E-U. Michael Schumacher. Schumacher. Dona Irene, o que significa... Dona quem? Irene. O que significa estou cegar? Estou. É quando a pessoa tá bem pertinho já, assim, que tá enxergando ruim, aí tá, posso mostrar cegar. Estou cegar. Entendeu? O que é vote? Vote do menino beijo. Meu tia ia sair e disse, vai não, Irene. Eu disse vote. Vote, tia. Mas essas perguntas tem nada a ver, não. Não. Ah, é, é, ei, meus alunos, preste atenção. Tem uma amiguinha de vocês que é lá, é da Rússia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Kako Vasco, te lá. Minha zavuta vai ser de Blagiana. Arroba. Kako Vasco, kako Vasavuta. Ela tá dizendo que lá tem agenda. Eu entendi isso. E a primeira lá no Brasil, perva-vá-vá-vá-vostá. Vixe, e uma pé no Brasil... Não, não estou entendendo, não. E a primeira lá em Zeraci, perva-vá-vá-vá-vostá. A pé no Brasil foi na Copa. Foi alemã que deu, não foi? De 6 a 0. Ah, 6 a 0. É, foi. Não, estava todo mundo vestido lá no... Ah, beza-dez de... Beza-dez, foi. É, beza-dez de... Foi, beza-dez, a gente diz aqui que é para não botar quebrante na criança. Não, eu não põe lá. Estou até a coi quebrante. Estou até a coi. Eu não põe lá. Panela? Panela? É, lá. Está de ativou, está panela, panela. Estou até a panela. Lá é o que, panela? Panela? Castrulhe. Vixe, é um intui. O que é Skype? Skype? Tinha dois ladrão, aí um abriu a cela. Aí disse, Skype, aproveita. Skype. É? Foi muito sem braço, mas é. Eu não vou chorar. Não. Dona Irene, quanto é cinquenta mais cinquenta e um? É um centavo. É o quê? Não, não. Cento e um. Perdi. O que é marmota? Marmota é assim, igual a tu. A marmota tem. Marmota, o que é? Marmota. Mar... é um mar de duas motos. Marmota. 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 E o frio, como é? Oito rolanda. Oito. Tem oito. Oito rolanda. Oito rolanda. Oito rolanda. Oito rolanda. O Brasil é oito jarca. Oito jarca. Oito jarca. Vixe, oito jarca. Minhaça Minhaça Arriba Ris 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 Calbaça Caldo de batata Cartosca